Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição você vai ver. Da lavoura até a produção de queijos. Em Teutônia, uma família de produtores de leite transformou a crise em oportunidade de agregar valor ao produto e aumentar a renda da família. A Materascar promove dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar com contação de histórias para os alunos da APAI de São José do Norte. A comunidade de Bozano, no Noroeste Gaúcho, comemora os nove anos do Horto Comunitário. Na Receita da Semana, uma receita tradicional e muito presente na culinária alemã. Da lavoura até a produção de queijos. Em Teutônia, uma família de produtores de leite transformou a crise em oportunidade de agregar valor ao produto e aumentar a renda da família. Em Teutônia, a propriedade da família Jacobs, de 38 hectares, trabalha na produção de leite desde 1976. São 46 anos de história. História que começou com a dona Ilka e o seu Osmar. É um trabalho em família, né? A gente começou com 2 hectares de terra. 5 vacas nós tínhamos, né? Hoje temos 38 hectares. Nossos pais que começaram com a propriedade e quem deu sucessão no processo da produção em si da propriedade foi o meu irmão. E depois eu acabei retornando, trabalhei fora por muitos anos, acabei retornando para a propriedade, tá? Com a intenção justamente que está aí, vamos dizer assim, indo à frente na verdade com a questão da agroindústria, da queijaria. Aqui, cada um tem uma responsabilidade e uma função diferente dentro da propriedade. Samuel e Eliandra cuidam das pastagens, dos animais e da produção de leite. Eu faço a ordenha junto com a minha sogra e ajudo o Samuel em tudo. Eu sou responsável na parte da produção dos alimentos, desde a lavoura e trato dos animais, manejo, né? Esse serviço do dia a dia que envolve toda a produção do leite, né? Até chegar na agroindústria. Elisa e Jackson cuidam da agroindústria na produção de queijos. Eu ajudo o Jackson na produção da manhã. Eu sou a mãe do Samuel e do Jackson e estou ajudando na ordem, serviço de casa. No total, são 130 animais, sendo atualmente 55 vacas em lactação, que produzem 2 mil litros de leite por dia. Aqui da ordenha, o leite passa pelo resfriador, onde é resfriado a 5 graus Celsius. E depois, através dessa tubulação, passa direto para a sala de produção, sem nenhum contato externo. O leite, a partir da sala da ordenha, ele é todo tubulado, tá? Então, não tem mais transporte de leite, ele vem através de tubulação, tá? Onde que ele cai, na verdade, na sequência, ele passa pelo processo da pasteurização, tá? Onde que ele é pasteurizado a 72 graus. E da pasteurização, ele vai para a tina, tá? Ele vem para o tanque, onde que é chamado a queijo matica, onde que acontece a adição do coalho, do cloreto de cálcio e do fermento lácteo, tá? Pós-coagulado, ele cai para um tanque, onde acontece a dessora da massa, tá? O soro é destinado para a parte externa, onde que ele cai num tanque, a massa é informada, como vocês podem observar, é onde que ela é informada e vai para as prensas na sequência, tá? No momento em que o leite chega até a sala de produção, ele passa pelo laboratório, onde é analisada a qualidade do leite. É analisado, primeira coisa, no leite cru, na verdade, a questão do fazer, faz a análise do alizarol para ver a acidez dele, tá? E depois a parte da acidez, também é analisada a parte do processo de pasteurização, que é o sistema da fosfatase e peroxidase, também a gente faz essa análise para ver se a pasteurização foi de acordo, tá? Da mesma forma, a gente faz a análise com outro aparelho para medir o percentual, o quanto que tem de gordura no leite, a questão de lactase, a questão dos sólidos. Toda essa análise a gente faz também no próprio laboratório dentro da agroindústria, tá? Ele fica na prensa, na verdade, ele leva duas, são duas viragens na prensa, tá? Onde que ele fica 45 minutos cada etapa, tá? Onde que ele é virado em função da forma, tá? Para ele ficar uma aparência legal. E na sequência ele vai para a câmera de salga. E a temperatura da câmera de salga é de 7 graus. No momento que a massa é informada, ela é informada a 45 graus, tá? É uma temperatura relativamente quente. Para o fermento lácteo fazer o trabalho dele, ele precisa... Essa temperatura não pode ser choque térmico, ele tem que baixar gradativamente. Então a gente não pode acelerar o processo, tá? Por isso que ele acaba ficando na sala de produção ainda por pelo menos mais duas horas. Para depois vir para cá dentro da forma. Ele permanece dentro da forma até no dia seguinte. No dia seguinte a gente tira ele da prateleira da forma aqui. Passa ele para dentro da salga, onde que é a salmoura, tá? Então aqui são queijos que foram produzidos ontem. Vieram para a salga agora no período da manhã. Hoje de tarde ele sai, permanece na nossa prateleira para acontecer o excesso da salmoura, tá? E depois ele vem para a câmera de maturação. O produto fica na sala de maturação por no mínimo 21 dias. Com controle de temperatura, umidade e ventilação. Depois é embalado. Uma forma, vocês têm uma noção, tá? O saquinho plástico de uma forma bem simples, embalagem primária, tá? Queijos prontos, embalados e rotulados. Prontos para serem comercializados e degustados. Depois de conhecer todo o processo de produção aqui do queijo, a gente está degustando esse produto, né, Jackson? Qual é o segredo, né, do sucesso aí, de todo esse produto aí, de todo esse trabalho de vocês? Primeiro lugar, assim, ó, você ter amor àquilo que você faz, tá? Eu acho que esse é um passo fundamental. Não é fácil, não é fácil, tá? Mas eu acho que assim, ó, você tem que gostar e ter amor por aquilo que você vai fazer. Eu acho que esse é o primeiro passo. A outra questão que eu sempre vejo, assim, ó, E é muito importante a gente ter a união do negócio e todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo. Não existe milagre dentro de uma queijaria se você não começa com uma qualidade da matéria-prima. Então, isso para nós também é fundamental. Por quê? Porque a gente não depende de terceiros e sim a tarefa está dentro de casa. Então, a produção do leite é toda própria, tá? É um processo que o meu irmão toma e a minha cunhada tomam todo o cuidado para a gente ter qualidade da matéria-prima, que é fundamental para a gente ter um queijo de qualidade no ponto de venda aí para o consumidor final. E essa qualidade é o diferencial? É o diferencial. Esse é o nosso diferencial de fazer o diferente e, na verdade, fazer com qualidade, fazer com amor e com carinho aquilo que a gente gosta de fazer. A comercialização é realizada em feiras e eventos de todo o estado. Eu tenho bastante visibilidade, não só no consumo e na comercialização direto do produto, mas também em parceiros comerciais para pontos de venda. Os queijos produzidos pela agroindústria também fazem parte da merenda escolar. Era uma carência que a gente tinha aqui na região de queijarias agroindústrias com produção de queijo, né? Então, a partir do momento em que a família começou a produzir queijos aqui, despertou o interesse primeiramente aqui no próprio município de Teutônia, que tem uma boa demanda para a alimentação escolar e também em municípios do entorno, né? Então, aos poucos, a família vai expandindo a comercialização para outros municípios através do PNAE. A Agroindústria Dorf faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar. O processo de legalização contou com o apoio da Emater. Essa família já é acompanhada há muitos anos em outras atividades, inclusive atividade leiteira. A propriedade tem sistema de irrigação instalado para aumentar a eficiência da produção. Em 2017, o produtor Jackson nos procurou e pediu o nosso apoio. Então, a gente fez toda a questão do cadastro, da inclusão, auxiliamos na questão de licenciamento ambiental, simplificado pelo Programa de Agroindústria. Uma família que, com muita união e trabalho, transformou a crise em uma oportunidade de agregar valor ao produto e melhorar a renda da família. Foi lá em 2016, 2017, o meu irmão sempre comentou da situação da dificuldade da questão financeira, avaliando custo de produção como o valor do produto recebido pela indústria. O leite pronto e entregue em natura para a indústria, nessa dificuldade. E ele, na época, comentou, ou nós vamos agregar valor ou uma outra alternativa, para com a produção do leite, na época. E aí, a gente começou a estudar essa possibilidade do projeto. Em 19 e 20, a gente fez a implantação, enfim, da obra, do projeto em si. E em 2021, que a gente começou a produzir. Então, praticamente, nós estamos com dois anos de produção agora. E antes da agroindústria, como é que era? A produção de leite? 100% destinada para a indústria. Ia para uma cooperativa. E agora? Atualmente, nós industrializamos em torno de 30% da produção. Nós já beneficiamos na agroindústria, que a gente transforma ela em queijo. O restante continua indo para a cooperativa. Com 2 mil por dia, normalmente a gente produz duas a três vezes por semana. Então, quando a gente produz, produz 100% da produção do dia. Com 2 mil litros de leite no dia. 200 quilos de queijo, tá? Em torno de 600 quilos por semana. Além do trabalho do seu Osmar, que foi quem começou a propriedade, o Samuel e o Jackson continuando, também já se percebe o interesse dos netos também já demonstrar interesse de promover a sucessão nessa propriedade no modelo atual em que ela se encontra. Motivo de orgulho e realização para o seu Osmar, que hoje vê os filhos dando continuidade ao seu trabalho. E a certeza de que o futuro está em boas mãos. Motivo de orgulho e realização para o seu trabalho. A Emater Ascar promoveu dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar, contação de histórias e distribuição do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi para os alunos da APAI do município de São José do Norte. Nossa equipe foi até lá e trouxe os melhores momentos desse dia tão especial. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, segurança e soberania alimentar são conceitos que abordam a necessidade de garantir o acesso à alimentação nutritiva e de qualidade a todos, além da garantia de que um povo possa produzir alimentos da sua maneira sem depender de poderes externos de outras nações. Pensando nessa realidade, desde 2014, a Emater RS Ascar, conveniada com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com a empresa Ambar Flopal e a APAI de São José do Norte, firmaram parcerias visando o desenvolvimento de diversas atividades que promovam estes conceitos. Nós pensamos em criar um local onde a APAI pudesse ser um local pedagógico, onde a APAI usufruía para aprendizagem e também para renda, porque aqui, além deles produzirem, eles trabalharem com a terra e produzirem, eles fazem as coletas e fazem a venda, uma pequena banquinha que eles colocam nas frente da APAI, isso tem gerado uma pequena renda para a APAI, mas ela serve também para aprendizado. O foco para nós deste trabalho é a segurança alimentar, a segurança e soberania alimentar. Ao longo desses anos, se desenvolveu o pomar, se desenvolveu a horta orgânica, a estufa, a compostagem. Hoje, temos animais nesse espaço, a parte de medicinais. Então, assim, é um espaço que vem crescendo. Para o encerramento das atividades do ano de 2022, foi realizado em novembro, no orto pedagógico da empresa Ambar Flopal, o Dia de Campo Socio-Assistencial sobre Segurança e Soberania Alimentar. A Ascar, ela desenvolve atividades junto à comunidade da APAI ao longo do ano. E, numa das atividades, surgiu como uma demanda dos próprios alunos a ideia de se ver uma composteira à horta com as explicações dos técnicos no dia a dia, fazendo as atividades na prática. Aproximadamente 100 alunos da APAI, juntamente com professores, coordenadores e direção, participaram de visitas guiadas por estações que englobam diversos assuntos, como a compostagem, pomar, cultivo de morangos, plantas medicinais, além de uma palestra sobre alimentação saudável. Isso é de grande importância para a vida deles, né? Porque é através daqui, eles aprendem a plantar, eles aprendem desde a plantação até a colheta, eles levam isso para a vida deles, os olhinhos deles chegam a brilhar, me perguntam, professora, hoje é o dia de ir para o orto, eles amam ficar aqui, mexer com a terra, isso ajuda muito também na questão da alimentação deles, que a gente grifa bastante isso na sala de aula. Para eles é de grande importância. Após uma pausa para um lanche saudável, todos se reuniram para ouvir a história, o Menino Davi e a Terneirinha Bibi, do livro escrito pela extensionista rural Mara Salfeld, que foi doado a todos que estavam presentes. É uma experiência maravilhosa. Criança é criança em qualquer lugar, em qualquer instituição, em qualquer trabalho. E o que mais me encanta é a Ascar trabalhar com esse público, que na verdade a gente está aprendendo a trabalhar a cada dia que se fazem essas atividades. Está sendo maravilhoso, as crianças amaram o livro, e é a oportunidade que temos de elas conhecerem um pouco mais o nosso meio rural. Então, para nós, da Ascar, esse trabalho é muito importante, é uma ação filantrópica que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, e que é um trabalho que sempre vai à frente. Ele sempre vai crescer, a gente sempre vai ter novos desafios, novas perspectivas, e sempre pensando na segurança alimentar dos nossos alunos e da comunidade como um todo. uma coisa que me chamou muito, a massa, e o produto que a gente chama de... Música Música Eu sou o Newton Alex Maier, engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui um exemplo do que a morte precoce do pessegueiro causa aos pomares de pessegueiro, principalmente da região produtora aqui de Pelotas. Então vejam que aqui nós temos uma planta que está parcialmente afetada pela morte precoce do pessegueiro. Nós temos uma planta aqui com 5 anos de idade, é cultivar granada, em que uma parte dela está aparentemente normal e a outra parte está com problemas, com brotações muito fracas, ramos necrosados, gemas caindo. Então, em alguns casos, dependendo da situação, a planta até se recupera, em outros casos, não. Os sintomas evoluem e no ano seguinte essa planta acaba morrendo por completo. Então, uma das características que a gente tem observado com bastante frequência na região de Pelotas é o problema físico de solo. Então, solos que são solos rasos, solos com pouca profundidade, solos com areia grossa, solos que muitas vezes são bastante infestados por aquele capim, capim natal, o capim favorito, ele tem uma panícula rosa. Essa planta é uma planta indicadora de solos rasos, de solos com problemas físicos. Então, o produtor, ele deve evitar plantar persegueiro em áreas que tenham essa planta indicadora. Ele também deve realizar com antecedência a amostragem correta desse solo e proceder à correção desse solo com base numa recomendação técnica. Preparar o solo com a devida antecedência. Fazer camalhões com pequeno desnível para que ocorra o escoamento da água, principalmente no inverno. E, fundamentalmente, adquirir mudas de qualidade de viveristas registrados, viveristas cadastrados no Renazem do Ministério da Agricultura. Não aceitem mudas enxertadas em caroço de indústria. Mudas que foram produzidas com porta-enchertos desconhecidos. No nosso entender, mudas produzidas sobre porta-enchertos obtidos por germinação desse resíduo da indústria conserveira, não é material adequado para suportar essas adversidades de solo que nós temos na região. Com relação à porta-enchertos, o que a pesquisa tem a dizer no momento? De todos os porta-enchertos que nós testamos até o momento, a cultivar flor-da-guarde é a que apresenta a melhor tolerância à morte precoce do pessegueiro e também está conferindo uma produtividade igual ou maior do que quando enxertado sobre o cap de bosque. e um outro tipo de muda também que nós temos obtido um resultado muito interessante é o uso de mudas auto-enraizadas da cultivar maciel. Ou seja, você pode produzir mudas da cultivar maciel a partir do enraizamento desses ramos da cultivar maciel sem o uso da enxertia. Você sempre precisa adotar um conjunto de tecnologias para reduzir as chances de ocorrer a morte precoce do pessegueiro. Bem, aqui então nós temos um experimento que recentemente foi instalado em área com histórico de morte precoce do pessegueiro. recentemente o produtor arrancou as plantas que estavam com problema de morte precoce preparou foram realizadas as amostragens de solo para correção química e depois ele preparou essa área com a calagem com a incorporação dos adubos de base preparou o camalhão e nós realizamos então o replantio dessas mudas com seleções de porta-enxerto da Embrapa Clima Temperado e também mudas do sistema convencional de produção de viveiro a campo. Esperamos que nos próximos anos quatro, cinco, seis anos tenhamos resultados para realizarmos recomendações novas recomendações para os produtores aqui da região. É um problema que demanda tempo, demanda pesquisa em local que ocorre efetivamente o problema para que possamos avaliar da melhor forma possível os efeitos, os diversos fatores que estão envolvidos com a morte precoce do PCG. A comunidade de Bozano no Noroeste Gaúcho comemora nove anos do Horto Comunitário do município, um espaço pedagógico, ecológico e terapêutico que inspira laços de união e cooperação. Delicadas e exuberantes, fonte de alimento e de saúde. Há nove anos as plantas condimentares, aromáticas e medicinais atraem pessoas e instituições até o Horto Comunitário de Plantas Bioativas no município de Bozano. Então, esse projeto que nós temos do grupo de estudos do Horto de Plantas Bioativas em Bozano, ele é um trabalho que está completando nove anos, este ano 2022. Nós temos, então, muita dedicação, muita amizade, muita parceria e a construção de conhecimentos. Inaugurado em 2013 em um terreno cedido pela Igreja Católica, o Horto tem recebido a manutenção constante do grupo de plantas bioativas. Este grupo de estudo é formado por mulheres da comunidade, além de agentes municipais de saúde e extensionistas rurais da Imapea. Bom, como falar do Horto? O nosso Horto é uma caminhada e o grupo caminha junto. São em torno de 25 mulheres que fazem parte desse grupo. Ele é um trabalho continuado, porque cada 15 dias nos reunimos aqui para fazer manutenção, para lidar plantio, para poda, das plantas que precisam e também para o estudo. A gente tem essa parte do estudo muito levada em consideração a parte do uso científico e também do uso popular das plantas bioativas. O grupo de estudos tem sido uma metodologia útil para valorizar o conhecimento popular e o conhecimento científico que se tem sobre as plantas. A metodologia de grupo de estudo possibilita o diálogo a construção de conhecimentos em relação ao cultivo ao manejo sustentável em relação à produção promoção e o reconhecimento das práticas populares e o uso das plantas medicinais e remédios caseiros. Bem como preconiza a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. e com esse trabalho que nós realizamos aqui nesse espaço pedagógico no Horto junto ao grupo de estudo nós conseguimos realizar aproximação de dois importantes saberes o saber popular e o saber científico. Para conservar o Horto são necessários recursos financeiros pensando nisso o grupo de estudos criou o projeto Seja Parceiro do Horto o projeto conta com o apoio da Prefeitura de Bozano além de duas cooperativas da região um trabalho feito com muitas mãos O que nós sentimos de identidade aqui? Aqui além de plantar plantas bioativas que nos remetem a uma geração ou muitas gerações anteriores e ao conhecimento esse espaço ele também gera conhecimentos porque reúne pessoas são pessoas que preservam e cultivam e além de preservar e cultivar elas repassam isso em forma de conhecimento através dos chás através do uso que se faz dessas plantas que são bioativas e que tem conhecimento acumulado enorme de centenas ou milhares de anos então nós como cooperativa ser ilusco uma cooperativa das comunidades ela está presente porque aqui estão pessoas e aqui estão a gente sente a solidariedade e a mútua ajuda entre instituições e entre pessoas aí a gente pode entender que por trás do estudo tem toda uma uma mão que se suja para plantar para cultivar né quer dizer a instituição de vocês não aporta apenas recursos mas vieram colocar a mão na massa Exatamente isso porque por trás desse recurso precisa ter essa cooperação na prática O Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano se propõe a ser um espaço onde o visitante possa trocar informações e construir conhecimentos Essa ideia motivou a criação do projeto Estudando as Plantas Bioativas no Horto que já recebeu mais de 600 visitantes São agricultores estudantes religiosos pessoas que vêm em busca de inspiração atraídos pela diversidade e pela arquitetura Foi feito um projeto arquitetônico através de uma planta baixa em que foi pensado cada espaço de forma conjunta com o grupo Primeiramente então nós temos o relógio das plantas bioativas na relógio do corpo humano Depois nós temos então um espiral de ervas que nós temos as plantas aromáticas e condimentares e também nós temos a mandala Na mandala então nós temos as plantas as dez plantas mais usadas por toda a comunidade aqui de Bozano através de uma pesquisa que nós fizemos com o grupo de estudos a comunidade foi entrevistada através dos agentes de saúde para saber quais as plantas mais utilizadas pelas famílias de Bozano Então nesse diagnóstico foram identificadas foram compilados os dados As dez plantas mais utilizadas pela comunidade estão na mandala A expectativa é que o orto seja um espaço pedagógico ecológico terapêutico e espiritual O objetivo dessas placas é tornar o ambiente mais alegre mais reflexivo para que a gente então realmente entenda o significado do cuidado desse espaço do carinho que as pessoas estão envolvidas nesse trabalho e que então as pessoas se sintam energizadas também e com uma frase que vai alegrar o seu dia muitas vezes pode ser um momento que aquela pessoa esteja precisando ouvir uma frase que vai alegrar o dia dela É ótimo meu Deus a gente chega aqui e sente uma energia muito positiva sai daqui realizado às vezes vem meio sobrecarregado das tarefas de casa mas aqui tu esquece tudo e trabalha aqui conversa ri e tudo mais um pouco É terapêutico? É terapêutico Com a união e a força de todos está aí o nosso outro Hoje foi o dia de arregaçar as mangas O grupo de estudos e representantes das instituições parceiras se reuniram para um mutirão A todo instante uma pequena assembleia um pequeno debate para tomar a melhor decisão Vamos deixar ele aqui e vamos conduzir para ele ficar bonito É uma decisão do grupo agora Eu acho É, a gente foi pela planta Eu diria que ficaria aqui e conduzir Eu também Mas então a gente vai ter que fazer o arco duplo, né? Sim, sim Um exercício saudável de cidadania e civilidade O que dá é para cortar essa pedra Dá para cortar? Vou cortar a pedra Corta na volta aqui Sem enfeitar Eles dão um exemplo É possível dosar afeto com serenidade e firmeza quando é necessário fazer o corte Sem drama confiando no poder que a natureza tem de se regenerar E cada um dá o melhor de si com o recurso que tem em mãos Com união e cooperação o fardo que era pesado fica mais leve A comunidade de Bozano abraçou o orto os municípios vizinhos também e cada vez mais pessoas vão se integrando a esse trabalho Juntos de mãos dadas é possível realizar coisas bonitas e úteis para a coletividade sem perder a própria identidade e os valores que cada um do seu jeito carrega consigo União Cooperação Amizade Ajuda Serviço Comunidade Servição Alegria Companheirismo Amor Saúde Dedicação Trabalho Honestidade Responsabilidade Alegria Juntos unidos Energia e luz Comprometimento Voluntade Uma receita tradicional e muito presente na culinária alemã é a cuca que serve de acompanhamento para um cafezinho ou até mesmo o famoso chá da 5 e tem cuca de vários tipos várias receitas e recheios tem cuca de linguiça nozes ricota chocolate doce de leite morango e diversas outras frutas e aqui nós vamos aprender hoje é a cuca de bergamota direto de Nova Petrópolis na Serra Gaúcha vamos ver nós estamos na Agroindústria Sabores da Múlter em Nova Petrópolis com a produtora Carla que vai nos ensinar uma das receitas aqui da Agroindústria juntamente com a Karen que é extensionista rural aqui do município de Nova Petrópolis Carla conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a Agroindústria de vocês aqui a nossa Agroindústria surgiu de uma que nós fizemos feira em Nova Petrópolis né todo sábado de manhã e tem muitos turistas que vem aqui fazer compras e visitar a cidade e eles gostariam de levar produtos juntos daqui mas como nós tinha mais era verduras e saladas frutas então acabava que eles não tinham como levar ou provar alguma coisa na hora então a partir disso comecei a fazer biscoitinhos de mel e fui vendo que era boa venda né que que fluiu então comecei a outra semana fazia mais fazia outras variedades comecei a fazer pão cuca e isso gerou uma assim aumentou a venda da feira também né o pessoal começou a levar já vinha especialmente para comprar produtos coloniais e aí a gente viu a possibilidade de fazer uma agroindústria conversamos com o pessoal da Emater pedimos orientação e estamos aqui já faz quatro anos que estamos regularizados tudo certinho crescendo cada vez mais com certeza então em agroindústria sabores da Mütter de onde vem esse nome sabores da Mütter é uma é Mütter em origem alemã quer dizer mãe né então como as receitas são a maioria na de família da mãe da avó tia tudo receita familiar então pensei pra que não sabores da Mütter bom e vocês participam também de diversas feiras né pelo estado inclusive esse ano pela primeira vez vão participar da Expo Inter é isso? sim é uma expectativa então uma feira grande né estadual e esperamos que dê tudo certo inclusive agora essa semana já está acontecendo o festival de sabores aqui em Nova Petrópolis e essa receita que a gente vai aprender hoje é uma das receitas um dos produtos né que são vendidos na feira né isso a gente vai ter fornos lá a lenha então vão ser produzidos lá na hora cucas e pães assim que o pessoal vai poder comprar quentinho né tudo na hora feito na hora e a gente está aqui então também com a Karen que é extensionista rural aqui de Nova Petrópolis extensionista rural da Emater Karen como é que é o trabalho da Emater aqui com a agroindústria? A Emater assim ela tem sempre apoiado né quando os agricultores têm interesse assim como a Carla e tantos outros em abril uma agroindústria eles nos procuram e aí nós fizemos todos os encaminhamentos auxiliamos a gente faz juntamente com os colegas a questão da produção se é viável ou não encaminhamos junto aos órgãos de fiscalização para a documentação necessária e aí fizemos todo o cadastramento junto a SDR e após esse cadastro né nós seguimos fazendo auxiliando na inclusão da agroindústria assim como da Carla também e posteriormente a gente segue ajudando sempre na manutenção da agroindústria a questão dos rótulos de tabelas nutricionais juntamente com os colegas de Porto Alegre também então é um trabalho assim em conjunto não é só um que faz né é um trabalho de equipe e de município e de estado também comentando e auxiliando que os produtores consigam se legalizar e vender o seu produto né nas diversas feiras no município enfim com tranquilidade e agora com toda expectativa e todo apoio também na festa do Festival Sabores da Colônia sim no Festival Sabores da Colônia nós teremos em torno de 37 agroindústrias de todo o estado de 22 municípios aqui do estado e teremos diversos produtos e depois vocês também vão poder dar uma olhada né ficar com água na boca para vir visitar então vai ser de 1º a 10 de julho né abre às 9 até às 20 21 nos finais de semana isso então esperamos né que o pessoal nos visite e vão encontrar produtos de qualidade produtos saborosos como o que a Carla vai nos mostrar hoje tá certo vamos à receita então essa é a receita da cuca de bergamota então a gente vai precisar primeiro colocar os líquidos na bacia vamos colocar o suco de bergamota uma xícara e meia xícara de água quentinha para quebrar o frio né então tem que colocar uma água morna para dar uma aquecida até por causa do fermento né isso agora dá para colocar o fermento para ele já agindo fermento biológico aí vamos colocar os dois ovos vai mexendo devagarzinho tudo né e essa receita Carla é uma receita que veio da tua família também isso isso aqui é a receita que a minha avó fazia inclusive ela falava os ingredientes tudo em alemão e aí eu depois de um tempo quando eu já era casada fui começar a fazer né aí eu entendo alemão mas não falo aí eu falava receita e o meu marido tinha que me traduzir o que que era né os ingredientes mas deu certo interessante porque né perdura ao longo das gerações vamos colocar o açúcar açúcar cristal aí já pode colocar nata são duas colheres de nata podemos colocar um condimento assim tem o noz moscada né pra colocar junto na na massa e uma raspinha de limão bergamota vai caindo ali as casquinhas isso dá um sabor especial uma pitada de sal também e agora farinha farinha de trigo em torno de 700 gramas vamos colocando e mexendo até ver que dá um ponto de uma massa mais firme que a de bolo né vai colocando e mexendo sempre que ela vai ficar menos que pão e mais firme que o bolo mexer bem ela pra ficar uma massa bem uniforme e bem bem assim que dê um volume bonito esse é o ponto ó que ela não escorre né que ela não escorre da colher ela cai em pedaços ó esse é o ponto certo da massa de cuca aqui vamos enfarinhar então uma forma untada né ou com com banho ou com azeite e aí depois nós vamos colocar espalhar a massa bem espalhadinha pra ela pra ela ir crescendo até que nós vamos fazer a nossa geleinha de bergamota pro recheio espalhar por todos os cantos agora a gente tapa ela e deixa por 30 minutos até a massa crescer então agora vamos ao recheio o recheio vai duas xícaras de bergamota picada de gomos né tira a sementinha e uma xícara de açúcar mistura tudo e coloca ferver até que fica o ponto de de fio aí tá quase em ponto de fio quando ela tiver em ponto de fio daí ela vai tá pronta então mais um pouquinho mais um pouquinho então agora agora a gente vai fazer a farofa que é uma xícara de farinha uma xícara de açúcar raspas de limão bergamota e nós vamos colocar então agora a banha até que dá o ponto de ficar em bolinhas não tem uma quantia certa vai colocando até ela formar os gruminhos né aí vai mexendo mexendo até ficar toda ela com gruminhos agora está pronta nossa farofa para colocar por cima da cuca por cima do recheio agora nós vamos finalizar a nossa cuca que ela já cresceu vamos espalhar o recheio vamos colocando em colheradinha assim para ele dar uma afundadinha e ficar bem bem gostosa bem recheada que ela penetre né e coloca o recheio ainda quente quente é vai entrando vai ficar uma cuca bem recheada coloca todo o suquinho também da bergamota como é uma fruta típica da época da região também então a gente valoriza ela numa cuca gostosa saudável é aí por cima então vamos colocar a farofa bem espalhadinha para tapar toda a cuquinha né aqui então está pronta a nossa a nossa cuca pronta para ir para o forno em torno de 25 a 30 minutos em 180 graus forno já pré-aquecido então vamos cortar a nossa cuca que está pronta para degustarmos Carla então essa cuca é um dos produtos que estão à venda na feira no festival sabores da colônia aqui em Nova Petrópolis juntamente com todos esses produtos aqui que são produzidos também aqui pela agroindústria isso tem vários tipos de biscoitos pães pão de milho e tudo assado no forno a lenha vai ser lá na hora inclusive vai ser às 18 horas vai ter a hora da cuca e do pão todos os dias fora os outros horários mas às 6 horas vai sair a cuca e o pão quentinho quem quiser visitar então está convidado sair do serviço e pegar o pão quentinho e a cuca para levar para casa já vai ter e vou chamar vocês para degustar agora para ver se aprovaram a cuca de bergamota lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e vamos então às mensagens dos nossos telespectadores sérgio amaro parabéns excelente programa enriquece bastante conhecer outras culturas embora muitos não saibam o nordeste tem muitas terras agriculturáveis que podemos usar essas técnicas sérgio amaro de camaragibe pernambuco que bom poder contribuir com essas informações sérgio um abraço para você muito bom assistir ao programa nesse domingo frio abraço a todos abraço para você também João Batista Mota Luiz André Pérez bom dia moro no interior de São Paulo sempre assisto o programa parabéns continuem assim obrigada Luiz André Luiz Toledo nos assistindo de Sorocaba muitas graças de Costa Rica América Central é o nosso Rio Grande Rural sem fronteiras chegando até a Costa Rica que maravilha muito obrigada Elisabeth Gonzales um abraço para você e se você quiser mandar um recado para a gente também pode enviar através do Youtube pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal Música 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 Música